Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com tua luz Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Lá no alto brilhas tu Dando luz ao céu azul Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Noite a noite veja bem Fico triste se não vem Olha só, repare bem Já dormiu o meu neném Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Solitária